Eu tenho um sentido, e eu vou começar sendo mal educado, eu tenho um sentido assim como eu botei no meu livro, na capa do meu livro, com o dever de animar a esperança no Brasil. Porque o limite das emoções que eu tenho experimentado aqui embaixo, onde vive a vida do povo real, aqui no interior do Ceará, no Nordeste brasileiro, onde eu vivo, onde eu fui criado, educado na escola pública, filho de pais que passaram fome, eu estou sendo chamado aí por uma das pessoas, e eu quero ter a humildade de entender esse chamamento, a ser moderado, a procurar escolher palavras e tal. Mas francamente, francamente, a gente precisa ter muita disciplina para deixar as expressões merecidas por esse momento que o Brasil tem, desse fascista que nos governa, para acender uma luz de esperança. Porque revolta sem causa é violência. E nós precisamos construir a causa para orientar todo esse sofrimento, essa humilhação, esse desânimo, essa desesperança, construir uma energia para que isso seja transformado em luta. E é isso que eu quero fazer em cada momento que Deus me der o sopro da vida. E a luta, para mim, é preciso que eu tenha crença em algumas coisas. Então, eu tenho uma profunda crença democrática. Isso me faz apostar cegamente na inteligência do povo. Ah, mas você é idiota, é ingênuo, é não sei o quê. Não, é o sentido da minha vida. Sabe? É o sentido da minha vida. Claro que eu me ponho aqui não como um demagogo, porque aconteceu de 58 milhões de pessoas, nossos irmãos e irmãs brasileiros, votarem nesta aberração. E não é porque ele tinha uma história passada, não é? Não, ele foi embalado como anticorrupção, sendo um corrupto desde sempre, que corrompeu os filhos, ainda muito jovens, corrompeu as esposas. Olha, se você me permitir a vulgaridade, ele se vendeu como um defensor da família, dos bons costumes, sinaliza para os nossos irmãos neopentecostais, com a sua compreensão, com as suas preocupações conservadoras. O Bolsonaro tem um vídeo, eu me perdoe pelo amor de Deus a vulgaridade, mas é hora de rasgar o véu. Tem um vídeo do Bolsonaro confessando que praticou sexo com animais, zofilia. Quem achar que eu estou sendo grosseiro, vai no Google e vê lá que está lá ele, Bolsonaro, dando risadas patéticas, como ele sempre faz. Eu vi, em anteontem, há três dias atrás, imitando um cidadão sem fôlego. O presidente da oitava economia, da outrora oitava economia do mundo, da quinta democracia do planeta Terra, imitando, sem nenhuma empatia, como um psicopata, as pessoas que estão morrendo sem fôlego. Você vai para casa, quando você tiver... Falta dinheiro, você vai para o hospital. E agora que estão sendo entubadas, sem remédio, sem anestesia, sabe o que eles fizeram anteontem? Que explica boa parte da sua indignação com a carta e a falta de calareza na carta, das causas dessa tragédia? Ele requisitou os anestésicos, os químicos, para entubar dos hospitais privados. Vai faltar... Vão começar a ser entubados os hospitais privados, sem anestesia na marra. E sem os relaxantes musculares, o que significa uma tortura. O Brasil já mata dos entubados, não é? Mais de 80%. No mundo é 30%, 35%. Aqui no Brasil, 80% dos entubados morrem. Imagina sem os fármacos, os químicos... Olha, é uma tragédia. Hoje, 138 países da comunidade internacional proíbem que brasileiros os visitem. 138. Remanescem oito países, talvez o mais conhecido seja o Afeganistão e o menos conhecido seja a Tonga. Oito países apenas permitem que brasileiros entrem lá. Mesmo a negócio. Mesmo a negócio. O que não dizer de turismo. Isso é o mais superficial. O mais embaixo, nós estamos pagando muito caro agora. Na medida em que o Bolsonaro transforma o Brasil num párea internacional, num marginal internacional, num marginal da ordem internacional, fica muito fácil, por exemplo, a China colocar o Brasil no fim da fila dos insumos para produzir vacina. E se não tiver vacina, a morte é certa para muitos. Dezenas de milhares, centenas de milhares, meio milhão de brasileiros, porque o Brasil foi posto no fim da fila da vacinação por esse conjunto de políticas absolutamente irresponsáveis, genocidas, do senhor Jair Messias Bolsonaro e dos canalhas que ainda infestam o Ministério da Saúde, liderado pelo canalha-mó Eduardo Pazuello. O Brasil, general da ativa, só uma república de quinta categoria de banana, admite uma perversão dessa. Ele está demitido e não saiu ainda. O outro está nomeado e não assumiu ainda. Uma hora tranquila. Vou fazer aqui ironia para não estourar o coração. Uma hora tranquila. em que o Brasil está batendo recorde e responsável está chegando a ser um terço das notas que estão acontecendo no mundo inteiro. Neste momento, o Brasil não tem ministro, porque um já foi demitido e não saiu, e o outro foi admitido e não tomou posse. E veja, o Bolsonaro é presidente há dois anos, mas por que o Brasil, um dos grandes países do mundo, não tem condição de fazer a sua própria vacina? Isso é para a gente se perguntar. O que é isso? O Bolsonaro está botando tudo ao limite extremo. Mas há uma coisa mais grave, mais profunda. O que aconteceu com o Brasil? Um dos maiores países do planeta Terra, que sabe fazer vacina há mais de um século, e agora ficou impotente. Não tínhamos sequer condição de fazer respiradores. Aqui no Ceará, a escola de saúde pública que eu criei, com financiamento privado misto com o governador Camilo Santana, desenvolveram um elmo que protege pessoas de não precisarem ser entubadas, porque só faz aumentar a pressão, uma espécie de capacete futurista. Foi desenvolvido aqui, assim, a Universidade Federal da Paraíba desenvolveu um respirador com tostões. Isso só demonstra o absoluto fundo do poço para o qual o Brasil foi levado, ao longo dos últimos muitos anos, e agora chegando no limite extremo do genocídio, patrocinado por o maior boçal que a humanidade tem, ocupando o poder, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro e a sua quadrilha. Eu estou escrevendo um artigo que eu estou procurando cuidar bem dele, porque eu vou publicá-lo, vou passar a escrever novamente para a revista Carta Capital, que é um dos poucos órgãos da imprensa brasileira que me deixam falar sem me censurar, nem filtrar o que eu penso. Pois bem, esse artigo, ele vai mostrar, vai tentar mostrar para o povo brasileiro, acredito que será até uma sequência de um artigo que pode ser base de um novo livro, que também está já germinando aqui na minha cabeça, que é basicamente o seguinte, 2022, ali, maio de 2022, haverá uma grande contradição no Brasil. Qual é essa contradição? Nós estaremos, eu tenho fé e estou lutando, pressionando, fiz representação, até pedindo a interdição mental do Bolsonaro por absoluta incapacidade, representei no Tribunal Penal Internacional de AIA, representei no Conselho Interamericano de Direitos Humanos da OEA, enfim, estou fazendo o que eu posso fazer para ajudar, pressionar por isso. Mas eu acredito, que em maio do ano que vem, olha que aberração, os americanos vão alcançar isso em julho agora. Nós, provavelmente, por esse conjunto de atrapalhadas, criminosas do senhor Bolsonaro, da sua equipe de bandidos, boa parte generais, que tem que ser responsabilizados, as forças armadas, não podem ter a sua cúpula transformada num partido político. Pouco me importam as ameaças e arreganos de quem acha que pode atirar contra o seu próprio povo. São uma minoria pequena, mas voltando aqui ao raciocínio do artigo. Então, em maio, nós teremos uma explosão de alegria. No mundo, já terá começado, e no Brasil também haverá essa explosão de alegria, porque estaremos todos vacinados. Poderemos nos abraçar novamente, poderemos voltar a trabalhar, poderemos ir para a roça, poderemos ir para o nosso balcão, poderemos, enfim, celebrar a cultura brasileira, ver os nossos artistas, sabe? Abraçar os garçons, não é? Enfim, haverá uma explosão de alegria quando nós conseguirmos vacinar todo mundo. Mas essa alegria vai acontecer em cima de um ambiente de terra arrasada. naquela data, o Brasil terá esse encontro macabro, não é? De mais devastadora quantidade de homens e mulheres sadios para o trabalho sem oportunidade de trabalhar. A esmagadora maioria de quem ainda está conseguindo se virar na informalidade, sem nenhuma proteção, nem hoje, nem na velhice, quando a gente vai precisar dos cuidados, de uma aposentadoria, enfim. O brasileiro terá sido transformado num homem e numa mulher obrigados a viajar pedalando bicicletas ou motocicletas nas madrugadas com uma caixa atrás, com o estômago roendo de fome e levando comida para nós outros que pudermos pagar a transição. Sob o ponto de vista do Estado, haverá simplesmente terra arrasada também. Olhando para trás hoje, esses camaradas, vocês falam em contabilidade criativa, que é quando você, ao invés de encarar a realidade da sua conta, quanto é que você ganhou nesse mês, quanto é que você gastou nesse mês e quanto é que você sacou da sua poupança, quanto é que você aumentou da sua dívida, eles ficam inventando umas conversas para o povo nem sequer entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil hoje? Olhando para trás, pouco importa esses truques que estão fazendo. Um trilhão, quer dizer, vou para números muito fiéis, 900 bilhões com B de bola de reais de déficit, ou seja, de gastou mais do que arrecadou nos últimos 12 meses olhando para trás. Aí fizeram um orçamento de guerra, não sei o que e tal, e mantém essa impostura de um teto de gastos e faz essa coisa de uma contabilidade criativa, mas no caixa, quanto entrou e quanto saiu. E aí, mas o que houve? O que houve é o seguinte, 238 bilhões de reais custou o primeiro socorro em exencial, que mitigou pela metade a queda da economia, mas 230 bilhões de reais foi de queda na receita. E não há uma única providência do governo Bolsonaro, nem sequer uma imaginação institucional, nem sequer uma sugestão para a gente debater, dizer que está certo, que está errado, que ofereça uma equação para isso. Resultado prático, o Estado brasileiro está indo para o SPC. Ou seja, nós estamos com uma dívida pública acelerando o valor dela, e a dívida pública, às vezes o povo pensa que é o governo, nós não é, a dívida pública é um pedacinho para cada um de nós. Como os ricos sabem como ganhar com isso, fica, na verdade, o pedação inteiro para os pobres e para a classe média. E aí, qual é a consequência clara? Você já mencionou o câmbio. Então, quando a sua economia começa a adoecer, o sintoma, a febre mais clara de ser vista é a desvalorização da moeda. Brasileiros, o dólar está perdendo valor no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o seu Messias Bolsonaro com o seu Paulo Guedes, conversando fiado todo dia, mentindo que nem cachorro que acua a alma aqui no interior do Nordeste, mentindo pelos poros todos, atribui a fantasmas, essa coisa, a sua incompetência. O dólar, quando o Bolsonaro tomou posse, era R$ 3,70. Bateu em R$ 5,90 agora, e eles estão torrando a caderneta de poupança do povo brasileiro para financiar o que é perda para todo mundo, ganhos para a dúzia de pessoas que têm a informação privilegiada. É terra arrasada. Então, é uma alegria que vai nos permitir nos abraçar, ir para a rua, mas a alegria vai encontrar um país no pós-guerra, sabe, desastrado por todos os anos que vai fazer. Como é que a gente encontra essas duas forças? Eu acho que é celebrando um grande, fraterno e generoso debate, num sentido muito humilde de compromisso com a realidade, num sentido extremo de vontade de reconciliar a nação brasileira. Para isso, nós precisamos entender o que é que aconteceu para uma nação tão linda, tão linda quanto a nação brasileira. Um povo tão especial como o povo brasileiro produziu por uma gigantesca maioria, e uma aberração como o Bolsonaro. Nós não podemos culpar o nosso povo, nós precisamos ter humildade para entender o que é que aconteceu, não com o sentido de achar culpados para puni-los que mereciam, mas com um sentido superior e generoso de reconciliação do Brasil consigo mesmo. É a esse esforço que eu estou dedicado. O resto, meu irmão, é que são coisas concretas e práticas que eu tenho escrito aí concretamente. Nós vamos ter que equilibrar as contas do Brasil, mandando um pedaço dessa conta para os mais ricos. para os super ricos. Não adianta ficar com esse papo furado e eu não quero agradar todo mundo e nem vou vender a alma para ser presidente do Brasil. É clara a minha proposta. Vai aumentar a tributação sobre as grandes heranças, vai acabar a farra de distribuir lucros e dividendos sem pagar imposto, vai ter uma progressividade maior no imposto de renda para diminuir o imposto de renda da classe média, aumentar o dos super ricos, vai acabar a brincadeira de fugir do imposto de renda com o negócio de PJtização, que é uma grande fraude. vou passar o pente fino em todas as dispensas de imposto sem contrapartida em emprego e progresso do país, porque aí eu tenho condição de dizer de onde é que vem 300, 400, bilhões de reais por ano para financiar um novo momento de desenvolvimento forte que o Brasil vai experimentar. E aí é o seguinte, crescer, desenvolver, protegendo os nossos recursos naturais, nossos biomas sensíveis, nossos recursos hídricos é o desafio de um projeto nacional de desenvolvimento que eu tenho trabalhado junto com a inteligência de todo mundo que quiser ajudar.